Olá alunos, veja aí um circuito de corrente alternada chamado de RC, o resistivo capacitivo. Temos aqui um capacitor de 20uF, um resistor de 70 ohms e a tensão eficaz da rede é 110V e a frequência de 60 Hz. Nesse circuito vai surgir uma corrente I e nós queremos saber esse valor, essa I a gente vai chamar de I eficaz, que é dada pela tensão eficaz sobre o módulo da impedância. Módulo da impedância. O módulo da impedância, por sua vez, é dado por meio dessa equação aqui, R² mais Xc² raiz. Quem é o Xc? Xc é a reactância capacitiva do sistema, que é calculado por 1 sobre ômega C. O ômega é dado pela equação 2π vezes a frequência, a frequência é 60 Hz. Então, fazendo esse valor aqui, temos 377 radianos por segundo, que substituído nessa equação aqui, nos dará uma reactância capacitiva de 132,6 ohms. Fazendo isso, o módulo da impedância é de 150 ohms. Uma vez calculado esse módulo da impedância, basta substituir na equação e nós encontramos, então, a corrente eficaz da rede, como sendo 0,67 A. A tensão no resistor, entre os terminais do resistor, é dada pela equação da lei de Ohm. A lei de Ohm, vocês sabem que V é igual a Ri. Então, nós temos a resistência e temos agora a corrente eficaz. Logo, sabemos que a tensão vai ser de 47 volts. Já a tensão entre os polos do capacitor vai ser a impedância capacitiva vezes a corrente. E esse valor vai ser de 89 volts. Lembrando que a corrente e a tensão estão defasadas. Por isso, eu não posso simplesmente somar esses dois valores. Se eu somar esses dois valores, não vai dar os 100 volts da minha fonte de corrente alternada. O que eu preciso fazer é uma soma vetorial. A soma vetorial é feita assim, ó. VR aqui e o VC aqui, ó. A tensão do capacitor. Vai dar uma tensão total, que fazendo aí a conta, que é raiz quadrada de VR ao quadrado mais VC ao quadrado, dá os 100 volts da nossa fonte de tensão. A potência dissipada pelo resistor é dada por π, por RI ao quadrado. É a resistência e a corrente eficaz ao quadrado, que dá 31,4 watts. A gente sabe também que a potência reativa é dada pela equação QL menos QC. Nesse caso, o QL é igual a zero. Eu não tenho indutores no circuito, então é zero. Então, Q é igual a menos QC. Então, a gente pode fazer a seguinte equação. A potência reativa é dada menos XC menos a indutância, a reatância, né, reatância capacitiva, vezes a corrente ao quadrado, que vai dar menos 59,5 voltampére reativa. Inserindo esses valores no triângulo de potências, nós encontramos a potência aparente desse circuito, que é o S, que é a hipotenusa, né? Nesse lado aqui temos a potência reativa, que é a potência ativa, e aqui a potência aparente. A potência aparente, então, é calculada pelo triângulo de Pitágoras. Pitágoras disse isso, né? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isolando a potência aparente, temos essa equação. E a potência aparente, então, foi calculada como sendo 67,2 voltampére. Fazendo a tangente de θ, como sendo o cateto oposto ao ângulo θ, que é o quê? Dividido pelo cateto adjacente ao ângulo θ, nós encontramos um valor de 1,89. Na calculadora, nós procuramos um ângulo cuja tangente dê 1,89. Sempre lembrando que tangente é uma definição matemática. Tangente está aqui para cima. Aqui está o seno. Aqui para cá está o cosseno de x. 45 graus, a tangente é 1. Então, nós estamos falando aí em 1,89. Então, está bem por aqui, ó. Então, esse ângulo aqui é 62 graus. Ou seja, um arco cuja tangente dá 1,89. Φ é igual a 62 graus, que é o ângulo de fasagem, né? Entre a corrente e a tensão desse circuito. E mais, o fator de potência, fp, é igual a cosseno de Φ. Ou seja, cosseno de Φ é 462 graus, que dá 0,46. Ou seja, esse é o fator de potência do meu circuito. Finalmente, eu posso traçar aí um diagrama de fasores. Ou seja, mostrando aí como é que se comporta a onda da tensão, que está aqui representada por essa onda, e a onda representativa da minha corrente. Vejam que a corrente está defasada a 62 graus em relação à tensão. Ou seja, só que nesse caso, a corrente está adiantada, porque nos circuitos capacitivos a corrente acaba se adiantando, e nos circuitos indutivos a corrente acaba se atrasando. E nesse desenho nós podemos calcular também a corrente de pico, como sendo a corrente eficaz, vezes a raiz de 2, que dá 0,94 A. Já a tensão de pico é igual a tensão eficaz, vezes a raiz de 2, que dá 141,4 V. Então vejam aí que eu consigo representar tanto a tensão, quanto a corrente em um gráfico, que ao longo do tempo, e com isso encerramos a questão. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.